Fala galera, aqui é o Gilberto, aqui é o Gilberto, nós somos da Anatomia das Artes Marciais, hoje o tema do vídeo é defesa contra pisão na barriga, então se liga aí! Antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos, você já fez isso? Já fez? Bora comigo então! Galera, é o seguinte! A gente mandou um vídeo, tá? De uma técnica, de um cara fazendo uma técnica de contra-defesa, contra-defesa e contra-defesa, tá? E a gente vem aqui testar para saber se funciona, o que é que acontece? Vamos lá! O cara vem pisar na sua barriga, você faz esse movimento aí, ó, essa lambadinha aqui, vai! Essa lambadinha para tirar! E aí no vídeo, quando você faz a lambadinha, ele vai lá, ele vai lá e dá um mata-leão no cara aqui, ok? Então mais uma vez, ele faz essa lambadinha aqui, tranquilo, tranquilo! Vou fazer com ele para ele também pegar a lambadinha, então ó, pisou, faz a lambadinha, isso! Então vamos ver que tem que fazer algumas artes sociais, vai lá, faz isso, ok? Faz isso, isso, faz isso, isso, Mas mais uma vez, né? A ideia do vídeo é que o cara, você joga o cara, você joga a perna do cara para o lado, né? Agora, vamos botar o detalhe que não se põe no vídeo, que é o realismo, tá? Vou lá, faz comigo, faz! Pisou, vou! Eu viro! Hum, isso aí não colocou! Vamos lá, vou botar um outro elemento que não foi explorado no vídeo, foi pisar, pô, entrou no cotovelo! Ih, rapaz, não esperaram por essa! Sim, não esperaram! Como eu posso fazer isso? Vamos lá, ele vem, pisar, pisou, opa! Eu bato ele! Eu não tenho que jogar a perna dele para o lado, porque se eu tiver um corretor, Tá? Eu não tenho espaço para trocar a perna dele, eu só tenho espaço para tirar a perna dele de mim. Então, ele vem ali, ó, tirou o cor da cara dele. E aí eu dou progressão à minha contenção. Eu vou batendo, eu vou atacando, enfim, eu não posso deixar ele confortável. Porque se você só fizer isso aqui, ó, ele não vai ficar parado, ele vai querer bater, entendeu? Então, às vezes você está achando, ah, isso funciona, funciona, mas não, ele não fica parado. Ok? Esse vídeo é bom para você? Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo de novo. Como eu costumo dizer, tá? Tchau, tchau, tchau!